Aconteceu um novo amor Que não podia acontecer Não era hora de amar Agora o que é que eu vou fazer Não tem solução Esse novo amor Esse amor a mais Me tirou a paz Eu que esperava Nunca mais amar Não sei o que passar Com esse amor a mais Aconteceu um novo amor Que não podia acontecer Não sei o que passar Não sei o que passar Antes de ir com o tempo Eu não sinto 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 Obrigado.